Olá meu povo, bom dia! Estamos passando aqui na Ponte 25 de Abril, estamos indo dar um passeio no Parque da Paz, eu e meu esposo, hoje aqui em Portugal é feriado, a gente tirou umas horinhas para dar um passeio. A nossa vida aqui é só trabalho, mas tem hora que a gente tem que tirar um pouquinho, desfocar do trabalho e dar um passeio. Estamos passando aqui na Ponte. Vocês estão avistando lá na frente, é Cristo Redentor? Ah, é Cristo Rei gente, Cristo Redentor no Brasil. Aqui é o Cristo Rei. Ele dá só a metade aqui. Rio Tesco, aqui não é Rio Tesco, né amor? Risos do Ponte 25,0 mil, 233 mil. Aí nós vamos gravando no decorrer do passeio, por onde nós passarmos, nós vamos gravando para vocês verem o que está bom meu povo, estamos chegando já no final da ponte, essa ponte é o que, 8 quilômetros, 3 quilômetros de 8 centos, 3 quilômetros de 8 centos de comprimento, então é isso meu povo, vamos lá, olha meu povo, já chegamos aqui no Parque da Paz, aqui é uma paz mesmo gente, aqui olha, é tudo muito tranquilo, tem pouca gente, o povo ainda está cedo ainda, agora 15 para as 10, tem um povo ali fazendo caminhadinha, lentamente, mas o que eu gosto daqui mesmo são desses aqui, olha gente, os patos, os marretos, gente, eu sou apaixonada por isso aqui, eu venho aqui exclusivamente para ver os patos, inclusive meu marido me chama de patoreca, de tanto eu gostar de patos, gente, eu sou mesmo, eu amo essas coisas, cada um mais bonito do que o outro, eu gosto muito, gente, é uma coisa assim que eu me, sou apaixonada por esses bichinhos, e aí tem de diversos, tem eles, temos, esse aqui é marreco, né amor, esses aqui, esses aqui são marrecos, né, eles estão dormindo, como está frio, olha o jeito que eles estão aqui sentados, olha o jeito que eles estão aqui, pensa a tranquilidade, olha aquele branco, gente, se coçando, lá na frente, eu vou para frente mostrando para vocês, que foi, que foi, muito lindo, né, é, muito lindo vocês, sabia que eu gosto de vocês demais, amo vocês, eu quero um lá em casa, você vai comigo, vai? Ah, tranquilidade, olha, gente, ali, eles são tão domesticados que eles não, porque aqui, como é um parque, o pessoal é cheio de gente, né, aqui, olha, gente, aqueles dali, eu acho lindo também, esses, esses que estão aqui, eles são menores, mas eles são lindos, olha, a tranquilidade dessas coisas, gente, é, mas é que esses daqui também são bonitos, olha o tanto, gente, que tem, o que foi? vendo demais, olha, aqui é tudo muito tranquilo, o que foi? deixa eu vir para cá, vamos ver mais alguma coisa para cá, aqui tem o, esse lago, né, ele faz um barulho, acho que aqui não tem peixe, gente, a água está assim suja aqui, não está tão limpa a água, mas é isso, meu povo, lá em volta está as gaivotas, muita gaivota, os patins estão ali na beira, estão ali, nadando, que eles sabem fazer, e gostam, olha, olha meu povo, essas, moreta de pedras, falando que é linda, aqui é o parque, onde as pessoas fazem caminhada, né, gente, olha a vegetação daqui, o quanto é diferente, da nossa vegetação do Brasil, você pode olhar, a única planta, é, é, que tem aqui, que tem no Brasil, é eucalipto, vocês estão vendo lá na frente, aquele espé de eucalipto, gente, mas o resto, não tem nada a ver, com a nossa vegetação, do Brasil, mas é muito bonito, vamos subir ali, para nós os pés de, é pinho, né, moque lá, é, primeiro, primeiro, né, de irmãs, uhum, que lá a gente come, né, é por causa de Deus, de Deus, agora, aqueles lá de cima, não é não, aqueles lá em cima, não é, 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 aqueles grandes, sim, sim, esses aqui, são pés de carvalhos, eles caem as folhas, a partir do outono, eles caem as folhas, fica só, os ramos, parece que está seco, quando a gente, vê eles, no outono, a gente acha que eles estão secos, no inverno, né, mas, quando vai lá para o mês de março, eles brotam, tudo novamente, olha aqui, gente, os pés de, de pinho, é pinho, né amor, pinheiro manso, gente, é a coisa mais linda, que eu, que eu acho aqui, e eles, é tudo de um tamanho, parece que é medido, o tamanho deles, aquelas outras árvores, lá no final também, é linda, né, parece ser uma árvore de Natal, então aqui, eu acho muito bonito, a vegetação, os pés de eucalipto, lá na frente, vou focar nos pés de eucalipto, para vocês verem, olha lá, os pés de eucalipto, lá na frente, então é isso, meu povo, dando um, um passeio, sai um pouquinho da rotina, gente, que é só trair, meu esposo, nós trabalha muito, nós levantamos, todos os dias, cinco horas da manhã, ele me deixa no trabalho, e segue para o trabalho dele, então a gente tem uma vida muito, de trabalho, mas hoje, é como é feriado, nós íamos passear, nesse parque, onde meu esposo, onde ele morava mesmo, aqui nessa zona, né, esse aqui é um lugar, que ele passeava bastante, fazia caminhada, aí a gente veio matar a saudade, um pouquinho, por aqui, então é isso, meu povo, espero que vocês gostem, vamos ali, mostrar aquelas, aquelas plantas ali, que elas, não sei o nome, dessa planta aí, tu sabe o nome dela, amor, essa aqui parece, árvore de natal, não, olha gente, essa aqui, eu chamo ela, de árvore de natal, mas nem meu marido, não sabe o nome, ui, quase cai mesmo, nem meu marido, não sabe o nome delas, mas essa é muito linda, hum, tá bom, ó aqui gente, é linda né, então é isso, meu povo, ui, olha aqui, vou pegar elas, mais de cá, olha meu povo, esse aqui é a castanha, daqui de Portugal, essa castanha, é muito boa, ela tem um gostinho de mandioca, ela ainda tá, ainda, verde gente, ela só vai, pro mês de outubro, que ela tá boa, entendeu, esse aqui é o pé de castanha, tá vendo, tá vendo o pé de castanha, gente, é muito boa, essa castanha, só que ela não é, ela tem um gosto de, de mandioca cozida, esse nenê, você é muito lindo, lindo, que foi, Oi, queres comer?